Opa, tudo bem? Flávio Dilda, aí cá, Motorcycle Rentals. Gente, hoje um videozinho aí especialmente para aqueles nossos comentaristas, os nossos hater boys, tem que falar baixinho, hater boys de plantão, que costumam dizer aí que a gente faz motovlog só em roda da quadra, só em volta do quarteirão, dizem eles, lá do sul de onde eu vim, a gente fala quadra, não é quarteirão não. Então hoje, a minha pergunta aí para vocês, quem é que quer ter um milhão de inscritos, comenta aí embaixo quem é youtuber e quem quer ter um milhão de inscritos. De vocês aí, dos nossos inscritos, comente quem quer ter um milhão de inscritos. E comente também, o que que está fazendo para atingir essa meta. Eu quero que vocês pensem, pensem de forma fria, raciocinem tranquilamente e me falem a verdade, tá gente? Me falem a verdade, o que que você está fazendo para atingir um milhão de inscritos. Hoje, gente, é mais um daqueles vídeos, vamos dizer assim, inspirador, motivacional para você atingir os seus objetivos. E quando eu falo objetivos, pode ser um milhão de inscritos no YouTube, pode ser um milhão de reais, pode ser qualquer coisa. Tem tudo a ver aí com o nosso motovlog. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de moto, de motovlog, aí no trânsito de São Paulo, já sabe, já se inscreve no canal, já deixa o seu joinha, que é muito importante aí para o YouTube reconhecer o nosso conteúdo. Para os inscritos reconhecerem, não esquece também aí de ativar o sininho, tá? Aí você passa a receber as notificações aí quando sai vídeo novo. Aqui a gente tem vídeo novo praticamente todo dia. De terça-feira, normalmente, gente, a sábado, a gente sobe vídeos novos no canal. Hoje a gente vai falar aqui de motovlog, a gente vai falar inclusive de lives, a gente vai falar aí mais de como atingir um milhão de inscritos. E por que que eu tô afim de fazer esse vídeo pra vocês? Primeiro, porque eu acho que todo mundo de que faz motovlog, que tem aí canal, ó, um carreira, que bonito, boa joia, cara. Ô, top o carro, muito legal. Carreira, Porsche carreira. Por que que a gente tá fazendo esse de um milhão de inscritos? O que que me inspirou, aliás, gente, a fazer esse vídeo aí pra vocês? Um vídeo que eu vi ontem, acho que ele largou ontem, inclusive, que é o tal de G-Bear, se não me engano, G-Bear. Vocês consultem aí, eu vou deixar até aqui embaixo, em homenagem a ele, já que é esse vídeo aí, o link desse vídeo do G-Bear, tá? O G-Bear aí é um motovlogger americano, eu acho que é americano. O forte dele, vamos dizer assim, é a Honda Grum, ele faz motovlogs com a Honda Grum. A Honda Grum, pra quem não conhece, é uma motica da Honda, bem pequenininha aí, muito afeita aí, pra quem gosta de fazer wheeling. Wheeling, quem não sabe o que que é wheeling, é acrobacias, grau que a gente chama aqui, na moto. Começou o canal dele falando dessa motica, foi um dos primeiros, foi um dos precursores até, vamos dizer assim, da Honda Grum. E aí depois outros vieram na estira dele. E ele explicando, tá, pessoal, como é que ele chegou a um milhão de inscritos. Era uma homenagem, era uma festa e coisa e tal. E nessa festa, nessa homenagem aí pra ele, ele foi explicando o que que aconteceu pra ele chegar aí em um milhão de inscritos. Aqui é bravo esse trânsito, esse corredor, às vezes os caras te fecham aqui, cara. Mas vamos em frente, em frente até alcançar o neguinho ali da frente, tá? Eu sempre tenho muito cuidado, tá, gente, no corredor. Corredor não é lugar de aí, de você tá correndo loucamente, tá? Esqueçam isso. Falar isso pra vocês aí, ah, tem que correr, coisa e tal. Baita do babaca, tá? Um te fecha, um abre a porta. A gente não tá aqui pra arrancar espelho de ninguém, tá? Ou um balão ali, vocês viram. Então, muito cuidado aí, tá, gente, no corredor. Vamos respeitar os limites, vamos respeitar os outros carros. Sempre digo isso, cuidado aí no corredor. O mano me deixou passar ali até. Um pouquinho aqui, gente, tá um pouquinho complicado aqui, tá? Então, gente, o que que aconteceu? Eu vou contar a história um pouco dele aí, do Gibier, né, Gibier. O cara começou aí com uma rondinha, uma Honda Groom. E assim, bicho, nos primeiros vídeos, ele se acidentou, tá? Se acidentou, arrebentou a moto, continuou fazendo motovlog com essa moto arrebentada. Mas logo, a moto deu os doces. O que que ele fez? Ele tinha um carrinho lá, vendeu o carro, tá? Vendeu o carro pra continuar fazendo o canal dele. E aí você vê o primeiro ponto, né, resiliência, persistência. Chame como quiser chamar. Eu chamo de resiliência. É o cara que é resiliente, é o cara que é forte. O cara que não se entrega diante de qualquer probleminha, de qualquer infortúnio, tá? É muito importante isso no YouTube. Já falei pra você sobre a persistência, tá? O segundo ponto, gente, ele não desistiu quando o canal dele não tava essas coisas. Você tá com o seu canal, nem sempre você vai ter aí muitos inscritos. Vai ter meses que você vai ter aí, cara, quase mil inscritos. Outros meses vai cair aí pra 500 inscritos por mês, tá? E assim você vai. O importante no YouTube, é sempre que eu digo, é você estar ganhando mais do que perdendo. Quando eu falo ganhando mais do que perdendo, é inscritos, tá? Quando você começa, ultrapassa a linha do zero pra baixo, aí é um problema, tá? Aí você tá perdendo inscritos. Você pode ver isso tanto no Analytics do YouTube, tá? Enquanto você pode ver também no Social Blade. Consultem esse site, socialblade.com. É um ótimo site. Se você tem o seu número de inscritos aberto, ele tem toda lá a sua evolução e a sua involução. Quem é de verdade, quem é transparente, deixa os seus números do canal abertos. Tem muita gente que fecha os números do canal, que ninguém consegue ver, porque tem uma teoria aí. Ah, não! Porque quando eu tenho menos de mil inscritos, não vale a pena abrir, porque as pessoas não se inscrevem em canais pequenos. Mentira, gente! Mentira, tá? As pessoas não se inscrevem em canais ruins. Em canais pequenos, elas se inscrevem. Até porque o que que acontece? Todo mundo começa pequeno. Isso é fato. Você começou pequeno, eu comecei microscópio, já falei outro dia isso pra vocês, tá? E todo mundo, então, começa pequeno. Isso faz parte, tá, gente? Começar pequeno aí faz parte. Importante você deixar os seus números aí em aberto, pra as pessoas poderem conhecer os seus números. Elas poderem escolher se vão se inscrever no seu canal ou não, independente de você ser pequeno ou se você ser grande. O que você precisa ter é, de novo, qualidade no seu canal. Não adianta, como tem alguns canais aí, e aí a gente vai entrar em outro tema, que é o tema das lives, tá? Você ter um monte de inscritos e você ficar só de... Eu vou chamar de babaquice, tá, gente? Você ficar só na babaquice da live, da live, da live. Que isso aí... Pra que que é isso aí, né, gente? Isso aí, enfim, é pra somar a hora. Soma a hora no canal é importante também, tá? Mas não é só isso que existe. Não adianta você só querer somar a hora. Se deixar a menina passar aqui, que eu aqui não passo, tá? Ela não... no fim das contas, ela não quis passar também. Ó, tô mostrando pra ela. Isso, Fia, passa por aí. Que eu não passo. Bom, então, gente, eu, por exemplo, eu parei, tá, de fazer lives. Eu fiz uma ou duas lives aí, mas até um pouco com temas relevantes. E lá pelas tantas, eu parei de fazer live, tá? Porque eu acredito que o pessoal quer ver, é conteúdo. Que o pessoal quer ver motovlog, não quer ficar sentado na frente do computador. Não quer, sabe? Não quer um barbudo como eu sou, sentado na frente do computador, falando abobrinha. Tem uns aí que, além de falar abobrinha, ficam falando mal de motos. Ficam falando mal de proprietários da moto A, B ou C. Ficam, como eu digo, ficam desfazendo aí de motos. Que é os que eu chamo dos hater boys. É um conteúdo hater, é um conteúdo troll, market troll, que chama, inclusive. E é uma coisa, tá? Uma moto barulhenta do caralho. Ele deve gostar. É um conteúdo, tá, gente, que isso não leva a nada. Já falei sobre isso aí pra vocês. Não leva a nada você ficar fazendo conteúdozinho hater, tá? Mas, enfim, tem quem faça, tem quem goste. Tô a três quilômetros aqui do meu destino só, gente. Daqui a pouco mais tô chegando. Vamos lá. Vamos lá. Tá? Então esse é um ponto. Não faço mais live. Eu tinha lives aí que eu ia agendar, inclusive, com o presidente aí dos abutres. Um abraço a todo o pessoal, aliás, dos abutres. Fui muito bem recebido pela equipe deles. De marketing, né, gente? Relações públicas deles. Não vou citar nomes aqui, não sei se posso, tá? Mas fui muito bem recebido de toparam fazer essa live. Quem sabe amanhã, depois, a gente faz uma live. Mas aí, live, live mesmo, tá? Ou até um programa gravado aí. Pra que possam apresentar aí as diferenças que eu ia fazer com eles. Era diferenças aí de motoclube, motogrupo. Explicar também um pouco aí sobre o que é os abutres. Quais são as ações sociais deles atualmente. Tá? Então, tudo isso era material que a gente iria subir, que a gente iria botar. Deixa eu só abastecer aqui, gente. De repente, a gente acaba o vídeo por aqui mesmo, tá? 4,99 o litro. Tá louco, bicho? Não! Ladrão! Não, eu não vou pagar isso, não. Me desculpe, mas não vou pagar 4,99 o litro da gasolina. Os caras enlouqueceram, né? Mas tudo bem. Eu fora. Tá, gente. Então, o que eu tava falando pra vocês é um dos motivos que eu não fiz essa live. Eu ando cansado de live. Eu acho que todo mundo, né, gente? Anda cansado de live aí. E o que o pessoal quer mais é a motovlog mesmo, tá? Eu, pelo menos, prefiro ver um conteúdo de motovlog do que ficar vendo, como falei. Um gordo, barbudo, tipo eu, falando na frente da câmera, na frente do computador. Falando a abobrinha aí, dando atenção pros inscritos. Atenção pros meus inscritos. Eu dou aqui nos comentários dos vídeos. Vocês sabem, eu sempre respondo todo mundo. Às vezes, até uns haters aí, eu costumo responder. Não é sempre, tá, gente? Mas, as respondo aí, depois dou um chute na bunda, que é o que merece. Pra parar de mimimi, pra parar de abobrinha. Não sei o que tem esse pessoal na cabeça, mas enfim, tá? Então, gente. Então. Olha o BMW, que bonito. Bonita essa região aqui. A gente tá entrando na região aqui dos jardins. Quase chegando no meu destino aqui. Tá, pessoal? Então, mais motovlog, tá, aqui, do que outra coisa. E aí, pra gente não fugir muito do tema. Cara, assim, de novo. Acredita no canal. Acredita. Faz um conteúdo decente. Não se perde pra lacração, tá? YouTube também é um trabalho. Aí, eu tô falando até aqui pra um colega específico nosso. Depois eu cito ele. Quando ele vier, se ele vier nos comentários, ele vai saber que é ele. Ele sabe. Ele sabe que é ele. Ele sabe que é ele, tá? Não vou citar nomes aí. Olha que região bonita, gente. Que legal. É, a região dos jardins, onde nosso cliente aí vai pegar essa BMW aqui. Estamos indo entregar pra ele. A gente faz esse serviço, tá? A gente de entrega aí de motos direto na residência pra vocês. Olha o jabazinho que eu tô fazendo aí pra mim mesmo. Talvez uma das últimas aí voltas dessa BMW. Ela tá sendo vendida também pra um inscrito nosso. Vendida sem rifas nem nada. A gente falou no outro vídeo aí de rifas. Então, o que eu tava falando, inclusive aí, dessa pessoa. Cês parem de dizer, gente, entre outras coisas. Ai, porque o YouTube, eu não quero ganhar dinheiro com o YouTube. E que eu não me interesso por isso e que isso. Bicho, vamos lá. Pra você ser alguém, você tem que ganhar dinheiro no YouTube. Nem que seja pouco, tá? Os canais monetizados têm infinitamente mais views do que aqueles que não são monetizados. Enquanto o seu canal não for monetizado, você não vai ter muito view. Então, você tem que se esforçar, sim, pra monetizar o seu canal, bicho. Se esforce. Então, para de dizer, ai, eu não quero e eu não preciso disso. Ninguém tá perguntando se você precisa ou se não precisa. Se você quer ganhar, acho que passa. Passou. Se você quer ganhar ou se você não quer ganhar dinheiro no YouTube. Se você não quer ganhar dinheiro no YouTube, essa não é a sua fonte de renda. Bicho, assim, o que tu ganhar, tu doa tudo. Simples. Não tem mistério, entendeu? Mas para de mimimi, bicho. Para de que eu, ai, eu não quero ganhar dinheiro no YouTube. Eu não preciso disso. Ninguém tá perguntando se você precisa ou se você não precisa, entendeu? O que interessa é isso. É que canais monetizados, eles têm mais views. Ponto. Acabou. Tá? É isso. Então, cara, foco. Foco naquilo que tu quer. Ah, quem quer um milhão de inscritos? É a nossa pergunta do vídeo de hoje. Responde aí para nós e, principalmente, nos diz o que que você... Olha que edifício bonito, São Paolo. Que legal, cara. E, principalmente, nos diz o que que você tá fazendo para atingir as suas metas no YouTube, tá? O que que você tá fazendo para atingir um milhão de inscritos? Tô chegando aqui, gente. Não posso mostrar onde, ai, o nosso cliente mora. Nunca mostro, tá, pessoal, onde os nossos clientes moram, onde a gente entrega nossas motos. Eu mostro, no máximo, aí, onde eu moro. Porque eu, como eu digo, eu não tenho medo de ninguém. Eu não devo nada para ninguém. Mas os meus clientes não precisam estar aí mostrando onde é que residem, tá? Então, é isso, gente. Espero que todos vocês, aí, atinjam seus objetivos. Até mesmo, se o seu objetivo for um milhão de inscritos, tá valendo. Tá ok? Então, gente, um abraço, aí, para todo mundo. Nos vemos no próximo vídeo. Enquanto a gente acaba esse vídeo, como eu gosto de finalizar. E lhes digo, feito! Tchau, tchau. Tchau. Se inscreva no canal.